Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Pra você que não me conhece, eu sou o Bolinha, e no vídeo de hoje a gente vai falar aí sobre um assunto um tanto quanto polêmico, eu diria, que é o que você deve priorizar, se é os seus engraves ou os seus status, tranquilo? Mas antes disso eu tenho que estar te lembrando que nós fazemos live lá na Twitch todos os dias, twitch.tv.bolinha, conforme o link aqui em cima e na descrição do vídeo. Dito isso, vamos ao conteúdo. Bom, primeiro de tudo eu vou estar deixando aí alguma gameplay aleatória rolando pra esse vídeo não ficar tão maçante assim, tranquilo? Enfim, muitas vezes aí quando você tá montando o seu boneco, seja o seu principal ou o seu alt, você acaba aí meio que deixando de lado os seus status, fica aí com os famosos status, unidunitê, como a gente costuma chamar, e eu já te adianto aqui que isso não vale nem um pouco a pena, porque além de você tá abrindo mão do seu status principal, você vai estar desperdiçando aí, seu boneco vai estar continuando fraco. Mesmo que você tenha aí 3, 4 engraves, o seu boneco não vai ser tão eficiente assim como ele seria, caso você tivesse esses engraves aí de forma correta, tranquilo? Esse seria o famoso, digamos aí, entre aspas, fake power, que é você ter os engraves e não ter os status. E a gente, muitas das vezes, quando vai montar alguma PT, acaba realmente, eu em particular também confesso que eu faço isso, a gente acaba nem percebendo e quando chega lá na PT, você vê que aquela pessoa tem lá seus 4 engraves, tem ali o seu boneco bonitinho com o GS alto, porém, quando você vai reparar lá que o cara não tá dando dano, você pensa, pô, mas tem alguma coisa de errada, como que esse cara tem isso tudo de GS, todos esses engraves aí boladões e não tá dando dano? É aí que a gente vê a trap que a gente se meteu, que é quando você vai olhar os status e tá aí com os status todos aleatórios, como a gente pode ver na tela. E pra você ter uma noção de como isso é prejudicial ao boneco, eu vou estar utilizando aqui o Paladino como exemplo. O Paladino, ele tem como status principal o Swiftness, que é justamente pra reduzir o cooldown das suas curas, que é aquele shield que vai dar dano a curinha, tranquilo? Vocês vão ver aí na tela que com os status equipados, ele fica em torno de 20 segundos de cooldown, e com os status aleatórios, eles ficam aí com 35 segundos de cooldown, ganhando aí mais de 10 segundos a mais no cooldown das kill. Eu sei que pode não parecer muita coisa, mas acredite, no Argus aí, não voltando à vida, isso pode acabar decidindo aí se o seu amiguinho morre ou vive. Por isso é importante, galera, que vocês não abram mão de jeito nenhum dos seus status pra estar fechando 4 engraves. Claro que se você já tiver aí com seus acessórios bonitinhos ali, tiver faltando um acessório, você de repente abrir mão aí em um acessório apenas, um único acessório do seu status principal, ou seu status até mesmo secundário, pra estar fechando os seus 4 engraves aí, ou 3, seja lá qual for, pode até ser que compense, porque aí realmente você não vai ficar tão prejudicado quanto você abrir mão aí de todos os seus acessórios, tranquilo? Então, relembrando aí, se você tiver em alguma hipótese que abrir mão aí, se você estiver muito desesperado, Ah, preciso fechar 4 engraves, porque a minha PT só vai me levar voltando se eu tiver 4 engraves. Nessa hipótese, eu recomendo que você abra mão, por exemplo, aí do colar, que costuma ser normalmente o mais caro, aí sim você pode estar optando por engrave ao invés de status, tranquilo? Fora essa ocasião, eu não aconselho a hipótese nenhuma que você abra mão aí dos seus status, como eu falei, porque você vai ter aí o seu fake power, vai estar lá com seus engraves bonitinhos, seu GS bonitinho, só que você não vai dar dano nenhum. Se já é ruim pro paladino, imagina pra um DPS sem crítico, ou um DPS aí sem especialization, que não vai poder usar suas skills especiais aí durante uma luta. Por exemplo, um Shadow Hunter que precisa estar sempre aí com o modo demônio ativo pra maximizar o seu dano. Você vai chegar lá e vai ficar simplesmente fazendo carinho no boy se você tiver com seus status errados, porque você nunca que vai transformar, tranquilo? Enfim, por esse vídeo é isso, galera. Fica aí o conselho, não abra mão, em hipótese alguma, dos seus status para estar fechando os engraves. A não ser naquele caso, como eu falei, de estar faltando apenas um acessório, aí não tem problema pra você posteriormente, obviamente, né, estar trocando ele para os status corretos, tranquilo? Lembrando aí também que os acessórios já não estão mais caros assim, até mesmo os de suporte, já deu uma boa barateada aí com o anúncio do Valtan e a chegada aí dos acessórios relíquias, tranquilo? Provavelmente nas próximas semanas deva cair ainda mais. Então, se você ainda não fechou os seus engraves aí com seus status certinhos, dá uma guardada aí que possivelmente vai estar caindo presos acessórios e facilitando aí pra você fechar seus engraves aí bonitinho com todos os seus status certinhos pra poder ter um boneco bom sem o famoso fake power, tranquilo? Deixa aí nos comentários se você abriu mão dos seus status, o porquê que você abriu mão dos seus status pra estar fechando seus engraves, ou se assim como eu, você também deixou o seu boneco aí bonitinho pra estar tendo um boneco arrumado, seja com 3, 4 engraves aí, tranquilo? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião sobre como tá o seu boneco. Por esse vídeo é isso, não esquece de se inscrever e deixar o seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo!